Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Luka News e vamos para mais uma notícia do dia. Ah, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos. Nesta noite no Big Brother Brasil 19 foi a eliminação de Michael e após a sua eliminação, Tiago pegou todo de surpresa e disseram que vai ser dividido um grupo de 6 em 5 pessoas para ficar acorrentados até uns 4 dias e quem ganhar a prova do líder será liberto. E vocês o que acharam disso galera? E quem será o próximo líder para se livrar? Deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.